Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou deixar a casa para você, para você perguntar. Sim. O que você disse que a senhora não tem um pouco de água, mas ela é de agradecer a senhora a senhora. Então você também me torna-se, se você quiser me cair. Vamos lá. Ahá! Eu? S'ho. Ex-pока. Quem também pode ajudar? Eu já me pôr para cá. Não vai perlecer. Não tem nada de me vergonha. Não tem nada de me vergonha. Você não tem nada de me vergonha? Não, não tem nada. Mas, se você não se encontrará a nossa vida, Então, você quer que faça isso? Você quer que faça isso? Meu pai disse que se torne e se torne, se torne e se torne, se torne e se torne. Então... nós não podemos ver. Eu tenho que salvar você. Eu vou te dar uma olhada. A senhora, eu vou te dar uma olhada. 白日情形太混乱 Eu fui me encerrando E me senti-lou para a senhora e a minha amiga E me senti-lou para ela E me senti-lou para ela E me senti-lou para ela É verdade E me senti-lou para ela Você não precisa falar de nada E a senhora que quer dizer Você não vai ver Eu estou sempre fazendo um bom Eu não sei se você fala Eu não sei se você pode dizer Eu não sei de verdade Você é tão feliz, não parece que eu não consigo. Você é um tempo que não pode matar você, mas você tem que você ter feito com você. Você tem que ter feito com você. O que é isso? Você pode usar um pouco. Eu ainda não sei que eu acredito em você. Mãe. Mãe, filha. Muito obrigada. Para. 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 Mari. Ladite. Minuto! minha irmã é sido 2000 ceiling, que ela achará com você. Minuto! Minuto! 你的偏 confiança sudah estáвин оф? Piquer afirmar seu Whitelã, 31 anos 24 horas. Para. Não, se você como se tornei o Senhor, eu vou te dar uma força para o Senhor. Você está me preocupando? Eu só estou com a equipe da equipe. Eu só estou com a equipe da equipe. Só que... você não tem o que eu tenho com a equipe. Bom dia! Me lhe deixarei! Você pode vir más mágineir? Você precisa de um destaque ao meu irmão. Você está abrindo longe de um bicho. Você quer me cair mais um bom? Você precisa de um malvado? Eu vou estar amado com a fuga. E meznão mesmo que você não tem a cara? Não há você de uma pessoa extinguida. Não tem que você este cara de você te abençoe de você. Você me deixa! Eu vou te dar um filho de novo. Ok? Eu vou te dar um tiro e um tiro. Eu vou te dar um tiro. Eu vou te dar um filho de você. Para você, eu vou te dar um filho de novo. Então, eu vou... Eu vou te dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que você tem? O que você tem, é um problema muito muito. Isso é muito difícil. O que você tem um de um dos coragem? Tem um dos coragem. Então, qual é a coisa que você só fez? Os filhos de causa, os filhos de causa. Você tem quem tem com quem tem assim grande? Por que você é tão inteligente? Você não sabe o que você sabe? O que você tem que se torne? O que você tem que se torne? Por que você não tem que me preocupar? Eu estou te ensinando. Como se torna a luta. Mãe? Nós ainda temos uma noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada. Tchau, tchau. 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 Tchau.